Homem descobre traição de esposa com o irmão em festa de sobrinho. Quer saber o que aconteceu? Conta aí. A parada é o seguinte, senhoras e senhores que estão nos acompanhando agora no Bombô, muito bem-vindos. Muito bem, aumenta o volume do seu som porque essa aí você vai querer contar em casa e ficar ligado. O irmão sempre ia fantasiado de palhaço na festa da família. Só que esse irmão que ia fantasiado de palhaço na festa da família, tinha um teretetê com a sua cunhada. Uma paradinha que rolava entre eles ali e o dito cujo não sabia. Em determinado momento, esse irmão não pôde ir fantasiado de palhaço. E aí o marido da senhora colocou a fantasia de palhaço e foi. Só que ela não sabia que quem estava dentro daquela fantasia era o seu excelentíssimo. Ela achou que quem estava dentro daquela fantasia era o irmão. Gente, ela não foi toda no secarele pra cima do rapaz e não sei o que. Quando ela fez isso, esse homem não tira a máscara. E ela diz, meu Deus, você não é seu irmão. Ele diz, não, eu não sou, meu mano. E aí a marinha de Norá brotou pra todo mundo, não sei o que. Aquela família, não sei o que. Quase que a Márcia do SBT foi chamada, caso de família, não sei o que. No fim das contas, o que aconteceu? A família toda confessou que sabia que os dois tinham um caso. Essa é a pior parte. E aí qual é a piada que fica? Ele foi palhaço duas vezes. Olha, eu fico com pena do rapaz que tá vivendo essa situação delicada. Mas é uma coisa... O negócio é o seguinte, quando o Manuel estiver na sala da quinta série, não podemos botar determinados conteúdos. Gente, que absurdo, rapaz, olha. Vamos trabalhar isso daí. Como assim é palhaço duas vezes? Tem que ser solidário com o rapaz. É, tudo... Um momento de sofrimento, de dor. Tá tudo certo, tá tudo certo. Gente, olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Tem três ceias que você vai tomar na vida. Café, chifre e Coca-Cola. Todo mundo vai tomar uma vez na vida. Entendeu? Eu tomei antes de conhecer a de Doura. Já tomei, mas alguma interessante. Já tomei. Uma hora a gente vai tirar o bombom pra conversar sobre os chifres que eu já tomei na vida. Você já tomou chifre, Maria Doura? Com certeza. Vamos lá, vamos seguir lá. Para com esses assuntos.